Comentário que às vezes a gente escuta, né? Talvez aí vocês podem ter escutado isso de algum amigo, de familiar, do seu parceiro ou parceira, que você é uma pessoa que pensa muito pequeno. E quando você fala, pensa pequeno, em qual sentido? Porque você não quer comprar uma casa, você não quer comprar um carro, você não quer ter dinheiro, você não está procurando aumentar o seu nível na empresa para você ter mais bens materiais. Aí o que me leva a pensar também, né? Porque eu acho que é um jogo muito perigoso você entrar nisso da sua felicidade estar dependendo do quanto você tem dinheiro e bens físicos, bens materiais. E eu falo isso porque principalmente as pessoas mais jovens começam na carreira, no seu trabalho, e estão almejando aquele sucesso mais focado no dinheiro e nem somente, por não pensar grande, nem somente o dinheiro, mas também na internet, nas redes sociais, quantidade de seguidores que você tem, que o pessoal tem 1.000 seguidores, eu tenho 5.000 seguidores, nossa, eu tenho 15.000 seguidores. Como se fosse alguma coisa, né? Como se aquilo ali fosse dar mais felicidade para você. E quanto mais seguidores, o número como tal, você será mais feliz. E quando você para de ver somente um número, mas você pensa no impacto que você está trazendo positivo na vida dessas pessoas que estão te seguindo, você realmente se importa com essas pessoas, aí faz a diferença. Aí você pode falar, caramba, já são 20.000 pessoas aprendendo, 20.000 pessoas sendo educadas com esse conteúdo que eu estou oferecendo. O pessoal manda e-mail falando sobre os benefícios que isso gerou na vida deles, na vida delas. Isso é super bacana. Mas o que eu vejo muitas vezes é o pessoal focando no número, no número, no número, nada mais. E o número financeiro e também a questão do pensamento grande, pensamento pequeno, que é você escutar esse tipo de comentário, de você querer viver uma vida mais simples e as pessoas falarem que essa pessoa pensa muito pequeno. E será que eu que penso pequeno, eu posso falar que essa pessoa pensa pequeno porque o sucesso na vida dela depende do grande, do dinheiro, dos bens materiais? Mas eu posso falar, caramba, esse pessoal pensa muito pequeno. Você pensa que a felicidade está no dinheiro. E você pensa de outra forma, que seria o pensamento grande, que a felicidade está na sua cabeça, não está fora, está no que você processa na sua mente, na sua satisfação. O bom da vida é você ser grato. Eu acho que a gratidão faz um trabalho impressionante na vida da gente. Então muitas vezes eu vejo as pessoas se respaldando, se agarrando a si na questão do consumismo para se sentir bem, por mais temporário que seja, você comprar alguma coisa, você se sente bem quando você comprar alguma coisa, né? Você vai lá, extraia a sua roupa, você se sente assim, uou! Mas na terceira vez que você está usando aquela roupa, já é normal. Não é aquela coisa que tipo, nossa, é um poder assim que eu coloco, é energia que eu coloco e na mesma hora você se sente mais empoderado. Não, tipo, vai diminuindo. Para para pensar aí, quando você comprou o seu celular, quando você comprou o seu carro, ou sua moto, ou qualquer bem material que você tem e você no começo, aquela satisfação no começo e a sua satisfação agora, quando você pensa nisso que você comprou, né? Tipo, normal, ok, eu comprei aquilo. Tipo, essa câmera que eu estou gravando aqui com vocês, eu comprei a câmera e tipo, bacana, vou gravar os vídeos, vai ficar muito melhor a qualidade e tal. Chegou a câmera e eu, caramba, a câmera e tal, mas depois fica normal. Ok? Não é que você não seja grato por você ter aquilo, mas quando se trata dos bens materiais, a tendência é que aquela satisfação inicial, você normaliza aquilo, entendeu? Então quando você depende, a sua satisfação, a sua alegria, a sua gratidão depende de estar consumindo sempre bens materiais e de ter muito dinheiro porque senão você não se sente bem, aí complica a coisa, entendeu? Pelo menos assim, na minha opinião, né? Eu prefiro viver uma vida mais simples, mais tranquila e não tem nenhum problema uma pessoa que tem uma vida assim, super luxuosa. O problema, eu acredito, que é quando você tem uma vida de luxo e você compromete o seu estado de ânimo. Quando você tem tudo bonito, tudo que aparentemente é o que todo mundo quer, porque ninguém nunca chegou nesse ponto e tipo, será que esse é o destino mesmo da felicidade? Como você não chegou, você continua trabalhando para chegar ali. E tem aquela pessoa que já chegou ali e tipo, é isso. Tipo, morar numa casa gigante, morar numa casa com um montão de banheiros, ter um montão de carro na garagem, tudo isso e você com a mente preocupada porque você não consegue voltar a falar com a sua família ou com o irmão, com um amigo e a sua cabeça ali está explodindo, você não tem paz com aquilo. Eu falo assim, o problema não é você ter muito dinheiro, você ter vida de luxo. O problema é quando você compromete o seu estado de ânimo para chegar nesse local, para chegar nesse ponto. Quando você pensa que chegar nisso é a felicidade da vida e tudo vai resolver. Quando eu tiver dinheiro, tudo vai resolver. Quando eu tiver uma casa grande, tudo vai resolver. E não é. Quantas pessoas você vê aí, toda hora nas notícias, pessoas que passam por problemas, celebridades, você diz, caramba, como é que aquela pessoa se matou? Como assim? Essas pessoas continuam sendo seres humanos. E o ser humano tem a mente e dá várias voltas. E ninguém sabe o que você está pensando. Você está ali naquela aparência de sucesso, mostrando ali o seu melhor lado, a sua vitrine. Ninguém vai ser estúpido para estar colocando os piores produtos, as piores qualidades na vitrine. Então você sempre está mostrando o melhor. Geralmente, não é por isso que na internet a vida é tão filtrada, nas redes sociais principalmente. Ninguém vai estar publicando coisas negativas sobre elas mesmas. Então quando eu escuto isso de você pensar pequeno, eu paro para pensar, cara, mas o que é pensar pequeno? Tipo, pensar grande nesse caso seria pensar em grandiosidade de você ter muitas coisas? E o objetivo disso seria o quê? Tipo, você está bem? Volto a falar. O problema não é você ter muitas coisas. Tem muita gente luxando aí e eu vejo, cara, bacana demais. Você está bem? Você está bem? Você se sente bem? Você sabe se você está bem. Eu digo, não, eu estou bem demais, cara. Tudo isso que eu tenho aqui facilita também para que eu seja uma pessoa, seja como eu sou, entendeu? Não é aquela coisa de, está vendo tudo isso aqui, cara? Para sustentar tudo isso aqui, para manter todas essas aparências, eu tenho que morrer por dentro. Mas por fora está tudo bem. Aí eu falo, bicho, tem um problema. Então tem muita gente vivendo de aparências. Eu acho que a mente é o mais importante de tudo. Tudo, 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 tudo. Já falei em outros vídeos. Para mim, não importa quem é a pessoa. Não importa, não importa, não importa se é a pessoa mais rica do mundo. Tudo, eu continuo vendo como um ser humano que tem uma mente como a minha também. Então é uma mente e tem suas dúvidas, tem as incertezas, tem seus medos. Então, no final das contas, essa pessoa também tem segurança. Não é uma pessoa que, tipo, nossa, é um X-men ali, né? Tipo, nossa, é uma coisa sobrenatural. Não, continua sendo um ser humano, continua se relacionando com pessoas, continua tendo problemas também, continua tendo situações resolvidas também. E de tudo, a diferença é que tem muito mais dinheiro. Como recomendação, eu falo para vocês, tipo, foque na sua mente, trabalhe na sua mente, inteligência emocional. Faça todo o possível para que você esteja bem com o mínimo possível. E eu falo assim, tipo, não é viver embaixo da ponte. É que sua felicidade não dependa do último celular que saiu. Que sua felicidade não dependa do melhor tênis que tem disponível na loja. Que sua felicidade não dependa do melhor carro do ano. Quando a sua felicidade, você pensa que sua felicidade depende disso, aí começam os problemas. Como eu falo, é um preço a pagar muito alto por uma felicidade muito efêmera. Literalmente, você vai comprar aquilo, você vai sentir bem e de repente... Por isso que você vê também muitas pessoas consumindo, 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 consumindo toda hora. Porque é um analgésico, né? Você está sentindo, você vai lá e pá, compra. A vida não é a compra, a vida não é a compra. Agora, você passa muito tempo sem comprar coisas e você ainda está bem? Você está com você mesmo? Você está com a mente bem? Maravilha, cara. Maravilha! Trabalhe, ganhe dinheiro, vá lá, cresça. Faça o que você quiser. Mas primeiro, primeiro, você tem que estar bem na sua mente, entendeu? Se você não está bem na sua mente, cara, compromete tudo. E se você pensa que a felicidade está no dinheiro, é ainda pior, entendeu? Porque você pensa que a felicidade está no dinheiro, mas não é a primeira vez que as pessoas ganham dinheiro e depois de ter toda aquela fama, fala... Não, não estou me sentindo feliz, assim. É diferente a minha vida, mas eu não pensei que fosse como é agora, que seria assim. Várias pessoas já passaram por isso, celebridades. Você... Como é que essa pessoa tão famosa... Nossa, essa pessoa com tanta gente aí em cima, com tanta bajulação e ainda assim está triste. Mente, velho! Mente! Não importa, continua sendo um ser humano. Então, eu recomendo assim, sabe, que você foque muito na sua paz interior. Isso não tem preço, literalmente. É algo muito pessoal que você trabalhe isso e vai te economizar muito tempo e evitar muitas frustrações também. E eu falo assim porque até mesmo na questão da internet, né? Às vezes o pessoal pensa que... Ah, eu vou começar a fazer algo na internet, a ensinar. Eu vou começar a montar um negócio na internet. Eu vou começar a colecionar número de seguidores. E realmente, no começo, você celebra os 100 seguidores. 500 seguidores! E você... Nossa, quando chegar a mil... Nossa, quando chegar a mil... Chega a mil e você... Caramba, mil seguidores! Daqui a pouco, mil já se torna normal. Cinco mil seguidores! Dez mil seguidores! Então, cada vez mais, até na casa dos milhões, vai se tornando mais normal. Então, chega alguém falando... Nossa, você tem tantos mil seguidores! Você tem tantos milhões de seguidores! E você... É... É, tipo, já é normal para você. Não tem aquele impacto como tem para aquela pessoa. Mas se aquela pessoa trabalhar tanto para chegar naquele mesmo número, ela vai ver que vai acontecer a mesma coisa. Tipo... É, normal. Não é que você não valorize aquilo. É simplesmente normal. Não é uma coisa assim que você vai olhar e tipo... Nossa, como eu sou feliz por isso! Entendeu? Tipo, se torna normal na sua vida. É uma coisa cotidiana na sua vida. Então, pessoal, é isso aí. Gostaria de saber a opinião de vocês. Participem aí nos comentários, ok? Você considera que é a busca pelo dinheiro, que a busca por bens materiais é algo que vai trazer a sua felicidade. Você conhece pessoas que estão nessa busca pelo dinheiro, pela fama e sacrificam muito a vida para chegar nesse ponto com a promessa de tudo vai dar certo quando eu chegar lá. Então, gostaria de saber os comentários de vocês. Nada mais a gente abrir essa discussão aqui. É muito bom a gente estar trocando essas ideias. Então, manda um grande abraço e até o nosso próximo vídeo! Vamos nessa! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho